Os perigos da prednisona, esse remédio anti-inflamatório, analgésico, né, tão potente que a gente utiliza tanto, né? Todo remédio, você tem que entender que os remédios em especial são bons, eles têm, e a gente vê, eventos adversos. Por que eu chamo de remédios bons? Porque é o remédio que acaba que você utiliza em várias situações, né? A prednisona é um desses remédios, né? A descoberta dos corticóides e a aplicação dela revolucionou a medicina para doenças reumatológicas, né? As doenças autoimunes, as doenças que seu corpo age contra ele mesmo, a gente usa com frequência esse remédio, né? A gente usa também em situações específicas, paciente que tem um inchaço, tem um edema, ele também tem esse papel muito bom, né? Paciente que tem dor, né? Mas em especial, situações de doenças autoimunes, doenças que o paciente tem quadros crônicos, né? A gente acaba utilizando, né? E todo remédio tem seu risco. Vamos lá, o primeiro da prednisona. Por quê? Por ser um corticóide, ele age no seu corpo como um todo. Então, a prednisona, ela tem um poder muito grande, em especial na hora que você está fazendo o uso crônico dela, de modificar sua pressão arterial. Então, pode elevar a pressão arterial. Por quê? Porque a gente tem que entender o cortisol, né? Corticóide, cortisol, tem essa relação direta, ele age no nosso corpo como um hormônio de estresse. Então, isso pode acontecer quando você está usando remédio especial por longo tempo. Se você usar ali 5, 7 dias, é muito raro ter algum efeito adverso, né? Mas esse é um efeito importante, né? Descompensar o açúcar, a glicemia. Especial pacientes diabéticos, tem que ficar muito atentos. Às vezes, começa a tomar esse remédio e desregula toda a glicemia, justamente por ele agir, justamente como esse hormônio de estresse, aumentando a glicemia. Então, fica muito atento, né? O uso crônico também. Ele tem o poder de levar a osteoporose. Então, o paciente que faz durante muito tempo, especialmente essas doenças que eu falei, reumatológica, dor crônica e tal, pode desmineralizar o osso, desmineralizar o osso e você ter um problema relacionado a isso. Então, o paciente que às vezes não tinha osteoporose, começa a ter. Pacientes jovens que fazem uso crônico, você vê problemas relacionados à osteoporose também, né? Ele também dificulta a cicatrização, né? Tudo que é anti-inflamatório, você usando, então você tem um corte, uma coisa, pode dificultar um pouquinho a cicatrização, né? Então, é um remédio maravilhoso que a gente usa muito, mas tem que ter muita atenção e muito cuidado. Em especial, na hora que a gente fala de uso crônico, porque o paciente começa a ter complicações relacionadas ao corticóide, ganho de peso, retenção de água, né? Estria, uma série de aspectos. Então, você deve usar esse remédio só pelo tempo que o seu médico passou. Se for uso crônico, o médico vai ficar atento a isso, às vezes tem que mudar o remédio de pressão, às vezes o açúcar ele vai ter que compensar, para justamente você não ter consequências crônicas. Nunca! Nunca mesmo utilize esse remédio sozinho, sem orientação médica, porque isso pode ser arriscado para a sua saúde. O uso crônico até inibe o eixo do cérebro, que justamente faz a gente produzir o nosso cortisol. Então, tem paciente que usa tanto tempo aquilo, que quando tira o cortisol, ele passa mal. Por quê? Porque não tem mais cortisol que o corpo mesmo produz, porque o eixo foi inibido pelo cortisol que ele estava tomando. Tá bom? Então, o pré-disona, tenha muito atento a esse remédio, só o uso que o seu médico passar, teve algum efeito colateral, informa ele. Tá bom? É um remédio seguro, remédio eficaz, mas como todo remédio, tem esses riscos que você tem que entender. Espero que tenha ajudado. Abraço!